Olá pessoal, aqui Biquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou hoje abrir aqui a expansão Works of Wonder para o Architects of the West Kingdom, os arquitetos do Reino Ocidental. Portanto, isto chegou de Kickstarter, vem com mais algumas promos, mas vamos abrir apenas aqui a versão base, aquela que depois pode ser comprada também, para vermos o que é que está aqui, então, dentro da caixa. Então, temos o livro de regras, espera-se meia dúzia de páginas, porque o jogo, claramente, é uma expansão, portanto, não será nada muito significativo, mas que muda o jogo, com certeza. Então, pronto, temos aqui, então, essas regras, novas personagens, e depois as promos trazem mais umas quantas. Mas já vem aqui, novas personagens. Vamos ver aqui. Em que... Traz... Também estes painéis, que serão alguns novos elementos, que estão aqui a ser adicionados, que eu não sei, porque não me lembro já de como é que é a expansão, mas, na parte de trás, são também as versões assimétricas, com os poderes especiais de cada um dos tabuleiros, que é algo relevante também aqui. Portanto, uma adição para o tabuleiro. Os tais monumentos, porque, supostamente, estamos a fazer aqui monumentos. Eu espero que isto traga aqui novos elementos, e que acabem por ajudar aquilo que é uma certa tendência em fazer a catedral, e isso pode ser uma estratégia um pouco repetitiva no jogo base. Portanto, mais algumas cartas, então, semelhantes às cartas de catedral, embora eu não saiba bem aqui o efeito delas, mas, pronto, estão aqui. E mais cartas dos tais auxiliares, os tais personagens auxiliares que nós podemos e temos que adquirir para poder ter os avanços na catedral. Temos aqui vários. Depois, também, edifícios. Vários edifícios novos. E aqui, novas cartas. Isto parece ser para o sol. Digo eu. Não sei se será mesmo. Mas, temos aqui várias novas cartas, mais cartas, que eu imagino que vão dar aqui, ativar os novos sistemas do jogo. E, pronto, basicamente, isto vem aqui na caixa. Não é muito, como podem ver, não é muita coisa. Mas, eu tenho algumas dúvidas que isto caiba na caixa original, até porque eu já tenho lá a nova expansão anterior, que esta é a segunda. Então, vá. Está aqui a abertura da caixa do Works of Wonder. Adeus.